Olá pessoal, Ezran Velenic da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto do DEIC, região central de São José dos Campos, e hoje, nesta segunda-feira, dia 30, uma enorme operação do DEIC, a operação chamada Drive-Thru, lá no Campos dos Alemães, região sul de São José dos Campos. Essa operação começou na parte da manhã, com 12 mandatos de busca e apreensão, resultou já na prisão de 10 pessoas, sendo 9 homens e 1 mulher, e quase 40 quilos de maconha, uma arma, quase 6 mil reais em dinheiro. E essa operação está sendo apresentada aqui agora no DEIC, logicamente, todos os presos estão aqui também. E mais tarde, teremos informações completas de como foi toda essa operação hoje aqui em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, não para, essa operação vai continuar com vários Drive-Thru em várias regiões da cidade de São José dos Campos. Essas informações que a gente traz por enquanto, mais tarde, na coletiva de imprensa que haverá, falando sobre essa operação, a gente traz mais informações para vocês. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais.